Ah, o cartel de trozo ali tá bom, né? Você queria que eu te ajude aí também? Não, desmontaram a desmonta, quero ver montar, né? Ah, leva da cartel aqui lá, homem. Falta muito pra chegar sexta, às 5 da tarde, será? Meu Deus do céu, que boca seca. Não existe gente pra trabalhar. Ô, Pia, vem cá. O que que tá acontecendo aqui? Ih, posição de patrão. É, vai ter churrasco esse aí? Um bifinho, bifinho na chapa. Um bifinho? É, disquinho, o que tu achou de disquinho ali? Caraca, meu, que beleza. É tudo isso aí, é pra comer? Então. Mas, credo, meu. Disquinho, vai. Bom dia, Sombra. Hoje eu não tenho hora pra rentar pra casa. Muita graça é por ele vir. E aí, galera? Sombra Filmes Off-Road. Equipe Sombra Filmes 24 horas. Você presente nas melhores trilhas. Eu sou mais Sombra Filmes Off-Road. No 12 com a galera aí. E se você não tem, aproveitem três DVDs. Com os melhores trilhas pra você. E apaixonado por 4x4. E aí, galera, que eu vou essa carteira aqui hoje. Ah, deu sorte. É o último que eu escolho de ver. Tá. E o gozo, né? Mas tá bom. Se Deus quiser. Vai lá no ano, mas vamos fazer mais. Isso aí. Vamos diminuir o estresse, diminuir a pressão. Infelizmente, por falta de mão de obra, nós vamos ter que molhar a carteira. Não existe gente pra trabalhar. É uma pena. E aí, meu fera? Força e paz. É o que eu vi ali. É o bracinho de força e as mãozinhas de paz. Amigos do Sombra. Galera da Karteck. Galera da Karteck, chega chegando no 12. Amigos do Sombra. Cinco, nove, nove, cinco, quatro, meia, nove, dois, zero, quatro. Daí, ó. É força e paz. Aproveita. Abertura, mais dez músicas por oitenta. Abertura. Mais vinte músicas por cento e vinte. Uma top. Abertura, mais cinquenta músicas por duzentos reais. Amigos do Sombra. E aí, Toptafe, boca aí. Vai ficar bom, tem que melhorar. Puta, né? Tô criando ferrugem, tô assim, ó. Mas não dá nada. Vamos arrumar? Daqui pra ali ficar novinho. Galera da Karteck. Galera da Karteck, chega chegando no 12. e aí. E aí.